Tá piscando a part play E aí monstro, tudo suave com vocês? Vamos sair agora da Viana Race monstro Você vai montar a casa do BRN aí pra poder tirar o remapeamento mano? Mas aí o Thiago falou que... Nem tem necessidade de tirar mano Porque a XJ Não dá pra perceber muito se... Que foi remapeada Por causa que não tirou o limitador entendeu? Assim, você percebe nela cantando né? Correndo e tudo Mas assim Tem cara que se o cara comprar a moto aí E você não falar o cara nem manja O cara vai achar que a XJ anda demais mesmo Ixi, ela tem que entrar ali mano Dá um gato aqui né monstro Vai ir pra cá Tá... Tá varuando aqui mano Tá voando os pingos aqui Então o cara que comprar essa moto aqui Já vai vir com ela remapeada E só vai saber se... O cara fala pra ele O cara fala pra ele O cara fala pra ele Cê é louco, já tô nadando demais mano Tô cheio de fome brother Opa Opa Vamos levar agora a motoca Só para tirar o escape Voltar no armamento original Seu louco, chuveira Opa, o que começa na leste? Cachorro Cê é louco, mano Cê é motinha perra que nem um diabo Vamo, vamo Está gravando essa parada aqui? A bateria estava falando É a IBRN, está vendendo uma ótima moto O cara que compra essa moto aqui, o cara vai ser muito feliz Porque o barato está um canhão, mano É tio, deixa eu passar, é tio Na frente de casa lá tem o Chico Escapes Ele faz o esquema lá com o catalisador das motos, né, tira o catalisador Só da ponteira mais larga, 3 polegadas, 2 polegadas Aí eu vou levar a moto lá, pode botar a marmita de volta O BRN, ele tirou a marmita E colocou o cano, né Agora é só colocar de volta Para ficar o escapo original Para quem quiser fazer esse esquema aí Gasta 150 conto Tem gente que não gosta de mexer no original, né E compra o escape só o cano aí do Atala Para quem não quer gastar muito, né É só tirar a marmita Olha o CT ali Passei que nem viu, mano Quero tomar a multa com viseira aberta não, mano Tomei uma vez, mano É pesado, hein Não sei porquê, mas Falam que é para a nossa segurança, né É obrigatório usar com a viseira Uma baixada Olha como a XJ, ela é bem maleável O trânsito, ó A R&T é bem mais durona Nossa, o subarato está onde estraram um monstro O trânsito está pesado aqui, mano O cara fica olhando mais no retrovisor do que na frente, ó Tá em choque? Liga para o Superman, cachorro Você é louco, monstro Berra, hein Você é louco, mano Que isso, malandro Acho que aqui não pode moto, hein, mano Se eu não estou lembrado, hein Fica ligeiro, hein Como aqui os radais estão de frente Dá para a gente ir na boa Fui 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 Bom 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 Está louco mas Ferra de mais Acho que aqui não pode o moto mesmo não Enquanto nós encontrarmos um CT Tá valendo né Ah, dá-se de freche Ah, mostra! E ainda, viu? Ainda! Poucas palavras mano Só curtindo o berro da parada Um 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 Que estranho Pra mim que vim com a moto Nossa, tem hora que eu acho que ela está desligada Ela morre Parece que está desligada as vezes Igual assim Parece que está desligada Mas até que não é ruim Pra caramba Ficar silenciosa Questão de costume Assim parece que está desligada Parece que morreu É bem diferente Vou botar uma gasolina ali agora Certo? Isso aí, XJ1 foi vendido Agora está original O BRN só vai colocar os retrovisores Eu acho que a Bonela 71 Que passou ali Mano, a moto parece que está mais forte Acredita? Escapa original A saída não é tão aberta Passar pela esquerda Aqui Não pode ficar Dando pela direita Não é aconselhável Certo? Para cachorro Só o câmbio, só que não Olha o mano da bike, mano Que loucão A filina do pneu Parece papel Nossa, se você fizesse isso aqui com a XJ, mano Solcando o bagulho ia ficar louco Vamos botar uma gasolina Gasolina aditivada Gasolina comum É isso aí, monstro Vamos colocar a gasolina aqui, vou guardar a moto O machadão vai buscar o BRN no trampo dele Vai entregar a moto dele E levar a motoca lá pra Oficina, pra agência, né É isso aí, tamo junto aí, rapaziada Obrigado por acompanhar nossos vídeos aí, certo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí